Na Praça dos Três Poderes, em Luiz Eduardo Magalhães, mais precisamente na sede da OAB, a TV CIG entrevista o presidente do Triênio 2016-2018, Gilvan Antunes. Encerrando a gestão aí, dia 31 de dezembro agora, completa o Triênio, né? E a gente iniciou em 2016 com grandes trabalhos de relevância para a advocacia aqui do Luiz Eduardo, né? Passamos por processo de melhoria para toda a advocacia, com a vinda de mais servidores, mais juízes. Travamos lutas aí fortes, como foi o ano passado, com a mobilização do manifesto para a vinda de mais juízes, mais servidores para a comarca, tivemos êxito. A instalação da vara dos juizados, que foi recentemente instalada em outubro, que vai vir mais um juiz para os juizados, que tem um impacto muito grande para a população, que são aquelas demandas da população mais carente, principalmente. É exemplo das ações de indenização contra a Embasa, Coelba, Telefonia, serviços em geral, né? Vai ser tudo processado e julgado no juizado, agilizando ainda mais essa tramitação. O posto avançado da Justiça do Trabalho foi uma organização também que a gente conseguiu aí o retorno das audiências trabalhistas para o Luiz Eduardo, né? Conseguimos, inclusive, a renovação agora do convênio, né? E o Arthur dará sequência aí para uma luta pela Justiça do Trabalho. Todo o trabalho para a advocacia também. Criamos 20 comissões no âmbito da subsessão, comissões importantíssimas como defesa de prerrogativas, do jovem advogado. Então, foi uma gestão que a gente teve um trabalho muito voltado também para a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Foi uma preocupação constante nossa esse trabalho para a jovem advocacia, o trabalho junto ao judiciário, enfim, e o trabalho perante a sociedade. A sede foi inaugurada em 2016, né? A gente pegou a obra em andamento da gestão do doutor Cabrini, que me antecedeu na presidência, e concluímos ela em outubro de 2016. Essa sede aqui hoje, ampla, com toda a estrutura para a advocacia, né? Como você está vendo aqui, a excepção, sala para advogados, sala de reunião, auditório, com toda a estrutura para tratar, para atender melhor a advocacia e, sobretudo, a população. Bom, o atuo me sucedeu, um nome que já vem da nossa diretoria, né? Uma aposta nossa aí para dar sequência a esse trabalho e o que a gente espera, e não tenho dúvidas, é da continuidade desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo nesses três anos. Ele dará sequência a esse trabalho por luta por as melhorias da comarca e, sobretudo, para a advocacia e para a população. Que é a vinda de mais juízes, mais servidores, a criação de mais varas judiciais, que essa é uma luta permanente. Ela não para em nenhuma gestão. Então, vai ser uma tônica também da nova gestão da UAB aqui. As eleições, elas aconteceram aqui na sede da UAB no dia 21, como você falou, na quarta-feira, para a escolha dos presidentes de subsessões. No caso aqui, a gente votou para escolher o presidente da subsessão e também para escolher o presidente da seccional, que será o presidente da UAB da Bahia inteira. Na seccional foi eleito Fabrício Castro, que é o candidato do atual presidente Luiz Viana, e na subsessão Arthur, que foi o nosso candidato aqui da subsessão do Luiz Eduardo. Toda essa luta é para cada vez mais Luiz Eduardo ter independência e o jurisdicionado, que é quem busca a justiça, não tem que se locomover a barreiras, como aconteceu com a justiça do trabalho. Foi toda uma luta nossa para que a gente tivesse o posto avançado da justiça do trabalho funcionando aqui e as partes envolvidas no processo trabalhista não tenham que se locomover até barreiras. e também os advogados, por consequência, não tenham que realizar essa audiência, seja feita aqui no Luiz Eduardo. A TV SIG também entrevistou o presidente eleito da UAB para o triênio 2019-2021, Arthur Graniche. Na gestão do doutor Gilvan, no período de 2015, agora o término, no período de 2018, nós tivemos, sem dúvidas, avanços significativos que favoreceram, puderam ajudar e contribuir para todos os advogados e também para a sociedade de Luiz Eduardo em geral. Nós fizemos campanha de conscientização sobre o caos do judiciário, nós fizemos busca por mais oficiais de justiça, buscamos mais juízes, buscamos também estruturar um pouco a UAB, fornecer uma sala para o advogado poder ter acesso aos seus clientes no próprio fórum, essa estruturação que foi feita da sede, da inauguração da sede da UAB. Então, nós tivemos várias melhorias agora, como a última, a instalação do Juizado Especial, que era um anseio da sociedade, de modo geral, mas também dos advogados, porque muitas vezes é dali que sai o sustento, principalmente dos jovens advogados, são ações que têm um trâmite mais rápido e para a população também há uma resposta mais rápida e assim eles conseguem ter uma prestação jurisdicional que atenda e também o direcionado, que é o destinatário final de todas essas demandas. Primeiramente, em relação à diretoria, nós temos uma diretoria bastante jovem, eu acho que é uma das mais jovens da Bahia toda, mas a nossa ideia foi manter o pilar de parte da diretoria. Então, hoje nós temos três que fazem parte, que fizeram parte, fazem, da atual gestão do Gilvan, que foram mantidos para a próxima gestão. Eu, na condição de secretário adjunto, passei para concorrer ao pleito na função do cargo de presidente, a doutora Betânia permaneceu na função de secretário-geral, e o doutor André também permaneceu na condição de tesoureiro. Aí nós trouxemos mais duas advogadas que nós entendemos que têm esse sentimento, essa condição de proatividade, de trabalhar, de batalhar e correr atrás. Nós trouxemos a doutora Bruna, trouxemos também a doutora Letícia. A doutora Bruna na condição de vice e a doutora Letícia na condição de secretária adjunto. Então, para que a gente pudesse realmente manter aquelas pessoas, os integrantes, que já conhecem toda a engrenagem da OAB, mas também trazer sangue novo e pessoas que pudessem também oxigenar a diretoria. As melhorias que nós tivemos aqui são melhorias visíveis, quase que palpáveis, de reconhecimento público e notório dos advogados e também da sociedade. Então, a responsabilidade e o desafio para mim também é fazer uma gestão tão boa quanto fez o doutor Gilvan e seguir essa mesma linha de trabalho, de proatividade, de caráter fiscalizatório da OAB, para que a OAB cumpra a sua função e o seu caráter institucional. Eu sou advogado militante na área do direito ambiental, processo civil e também trabalhista patronal. Então, são as três áreas que eu atuo hoje em dia.